Aí, tô aqui, barrendo, aqui, morô? Tô barrendo até a parede, aí. Eles falam que eu sou maluco, é. Eles falam... Ô, desce aí, rapaz, desce aí, rapaz. Eles falam que eu sou maluco, aí. Eu tô aqui barrendo, morô? É, eles, eles nem assinam a minha carteira. É, paga aí o cara me guarda, para eu trabalhar, para pegar pá, para limpar, para fazer, para reparar ele. Aí, aí. Desce aí, rapaz, aí. Eles fiz que me pagam, aí eu fiz trabalho. É, quem é maluco? E eu ou eles? Maluco e eu? É, ruim, hein? Aí, ó, desce aí, rapaz, faz o meu descer. Vai chegar na corona? Vamos lá chegar na corona. É, aí. Esse, esse, esse. Ei, infectiologista. É, biologista. É, esse, epidemiologista. É, esses caras da medicina. Ó, desce aí, rapaz. Aí, a gente, tudo fala que tem que se isolar, para engloberar. Pandemia, doença. É, ouvirmos? É. Aí, vai sair a corona. Ah, baixado Fluminense. Aí, muito lugar, Copacabana, Panemba. Todo mundo na rua. Todo mundo na rua. Sem macho. Manda botar macho. Bota macho. É. Eu tô em casa. Aí. Em casa eu uso macho. Ó. Aí. Quem é maluco? Eu ou ele? Maluco e eu? É, ruim. Aí. Ó. Batei pra tu. Aí. Desce aí, rapaz. Eu falei pra descer da ele. Ó. Aí. Ele não sai lá de cima. Aí. Ó. Batei pra tu. Ah, sai a corona. Tem. Pastor. É. Pastor. Evangelho. Delúio. Ó. Psss. Vem. Cabo de maçã abençoado. Psss. Aí. Psss. Cabo de maçã abençoado. Aí. Pode. Aí. Se quer vem, pede chinelo velho abençoado. Bençoado de quê? Quem abençoou? É. Isso aí. É. Aí faz fira pra comprar. Aí. Custa 10 real? Ele paga 20. Aí. Psss. Batei pra tu. Quem é maluco? Eu ou eles? Maluco e eu? É ruim. Aí. Psss. Pô. Pô que varrendo. Pô que varrer. Vou trabalhar. Pô. Pra arrumar o rumo. Opa. É. Psss. Aí. Psss. Desce aí, rapaz. Ó. Montando ambulante. O cara que vem do almoço pra comprar janta. Tá na rua. É. Aí vem pandemia. Tem doença. Tem que parar. Tem que isolar. Governo mandou. É. Psss. Aí. Psss. Como é que vai fazer? É. Cara. Faz um dia sem comer. Não como mais. Aí. Vai viver o que? Aí. Governo tem que pagar. Vai pagar. Vai fazer plano. Vai acontecer. Vai ter ajuda. Aí. Dois meses depois. Vem a ajuda. Seiscentos reais. Quem é maluco? E eu? Ou eles? Maluco e eu? É ruim. Desce aí, rapaz. Já faz o parecido aí. Tá aqui barrendo aí. Bolsonaro. Aí. Bolsonaro foi pra televisão. Aí. Psss. Sou atleta. Atleta. Fortão. Bonitão. Grandão. Aí. Vou pegar não. Doença aí? Pego não. Sou atleta. Psss. Aí. Ripezinha. Ô, pra mim. É espiadinho. Esspiadinho. Quem é maluco? E eu? Ou ele? Maluco e eu? É ruim. Aí. Vai rir aqui. Psss. Ó. Desce aí, rapaz. Falei pra descer aí. E aí.